Você que está chegando agora no nosso Cidade Alerta, nós vamos acompanhando a situação do mau tempo, do trânsito e chuva aqui em São Paulo. Vamos acompanhando também a situação dos nossos casos. Daqui a pouco a reportagem do caso Vitor e também do caso Gabriel. Está vendo esse casal aqui, Percival? Estamos vendo. Ela tem direito de falar não a hora que ela quer, não tem? Claro que sim. Ela é obrigada a ficar com alguém? Mas de jeito nenhum, ela tem todo o direito de ficar com o que ela quiser escolher de livre e espontânea vontade, a força com ninguém. Só que neste caso, meu caro Percival, vem para mim por favor. Ela não teve o direito de dizer não, porque ele cometeu o pior, veja só. Luciana Cristina da Silva, de 49 anos, por muito pouco não perdeu a vida. Ela ainda se recupera dos golpes de faca que recebeu. Quando eu vi a faca, eu corri para dentro do meu estabelecimento. Na hora que eu corri para dentro do meu estabelecimento, ele me golpeou, me deu a última para pegar no meu peito. Só não pegou porque eu consegui quebrar a faca no meio e saí correndo com a faca na mão. Fui para o quintal da minha vizinha, pedi socorro. O autor da tentativa de feminicídio é o ex-namorado de Luciana. A da Hilton Nascimento dos Santos. O homem não aceitava o término do relacionamento. E por isso, quis se vingar. Falou para mim voltar para ele. Eu falei para ele que eu não queria mais nada com ele. Aí ele persistiu de novo na conversa. Aí eu falei para ele, vai para sua casa. Aí ele foi para a casa dele. Quando ele voltou, ele voltou com a faca na cintura. No dia do crime, a da Hilton esteve aqui na casa da Luciana para pedir que ela voltasse o relacionamento. Mas a mulher disse que não faria isso. E mandou o ex-companheiro ir embora para a casa dele. A da Hilton foi. Mas retornou minutos depois com uma faca escondida na cintura. Luciana percebeu que ele estava armado e correu para dentro do bar. A da Hilton veio atrás dela e a agarrou pelas costas e deu sete golpes na mulher. Ela tentou se defender com a mão e recebeu o oitavo golpe. Luciana conseguiu, nesse momento, quebrar a faca usada por a da Hilton. Cinco clientes estavam no bar na hora do ataque. Dois tentaram proteger a mulher, afastaram a da Hilton. Um dos clientes chegou a ser também ferido por ele. A mulher conseguiu fugir. Logo em seguida, para a casa de uma vizinha, nessa hora. A da Hilton pegou um saca-rolha e correu atrás dela para atacá-la novamente. Um terceiro cliente conseguiu desarmá-lo. E foi nessa hora que a da Hilton fugiu, ameaçando todo mundo. Ele disse que iria embora, mas que voltaria para matar todo mundo. Depois do crime, a da Hilton ainda teve a coragem de ligar na casa de Luciana. A sobrinha dela atendeu. Tão covarde que eu fui para o hospital socorrê-la. O estabelecimento ficou aberto, a minha filha veio fechar. Ele ligou, ele não estava tão louco, porque ele lembrou o número do telefone fixo de casa. Ele ligou no telefone e minha filha atendeu. E ele alô, minha filha alô, ele alô. Ela pediu para acontecer isso. Foi essas palavras que ele falou para a minha filha. Luciana e a da Hilton se relacionaram por sete anos. A família já temia que ele poderia fazer algum mal. Hoje minha irmã se encontra no hospital, uma pessoa super dependente, tem seu carro, tem sua moto, tem o nível de vida que todos aqui conhecem. Se mantém sozinha, né? E não ouviu a família, a gente pediu muito para ela. E ela não ouviu, mas também hoje eu entendo o que ela passou. A da Hilton sempre agrediu a ex-namorada. Dias antes do crime, ele tentou invadir a casa dela e fez ameaças. No sábado, ele tentou invadir a casa. De madrugada, ela não me ligou. Ela falou que acordou, o portão estava com a fechadura quebrada. Ele tentou, ele ia pegar lá no sábado. Ele falou que pegava ela, esquartejava, colocava o corpo dentro de uma mala e ninguém ia saber dela. O da Hilton conheceu a Luciana e a família dela na infância. Como ele sempre morou muito próximo da casa dela, ele era vizinho, ele estava sempre aqui. Ele participava dos eventos familiares, dos aniversários. Só para você ter uma ideia de como era essa proximidade, o da Hilton chegou a cuidar dos pais da Luciana, que eram idosos. Era o da Hilton que levava o casal para o hospital quando eles precisavam passar por algum tipo de consulta, quando precisavam passar por algum tipo de tratamento. Os idosos tinham problemas de saúde. A da Hilton chegou, inclusive, a dar banho no pai da Luciana. Somente depois que os idosos faleceram, a mãe dela em 2005 e o pai em 2010, é que Luciana e a da Hilton começaram a namorar. De acordo com a família, esse relacionamento sempre foi conturbado desde o início, por conta de ciúmes do Adailton. Ele não gostava que ela tivesse amigos, ele ficava com ciúmes também dos clientes que frequentavam o bar. Eu acho que ele tinha medo de perder a vida boa que ele tinha, né? Ela sustentava ele de tudo, desde a cueca, meia, sapato, carro, moto, tudo. Tudo ela dava para ele, de tudo. Então ele tinha medo de perder a vida boa que ele tinha. Não era amor que ele sentia por ela, porque quem ama não faz isso. E quando que esse medo de perder a vida boa começa a fazer com que a da Hilton entrasse em desespero e planejasse o pior para a companheira? A família sempre orientou Luciana a deixar a da Hilton. Ela chegou a registrar boletins de ocorrência contra ele, quatro no total. Mas mesmo assim ela vivia com medo. Ele nunca foi preso, porque ela só registrava o boletim, ela não representava, entendeu? Ela não tinha medida protetiva, não tinha nada. Porque eu acho que ele ameaçava ela e ela temia de ir lá representar. Toda vez que ele sabia que estava com o boletim de ocorrência que ela tinha feito, o boletim de ocorrência, ele voltava a perseguir ela. A Luciana sempre morou com os pais. Quando eles faleceram, ela continuou morando aqui, tocando o bar do pai. A rotina dela sempre foi muito definida, ela sempre foi muito caseira, sempre preferiu ficar em casa. Porque ela abria o bar às 10 horas da manhã e fechava às 10 horas da noite. A da Hilton, conhecendo a rotina da companheira, sempre soube onde encontrar Luciana com facilidade. E a Luciana, já prevendo que ele poderia vir até aqui, para garantir a segurança dela, colocou essas correntes nos portões para evitar que a da Hilton tentasse entrar aqui na residência. Mas isso nunca foi suficiente. Aquele todo já foi quebrado por ele. As fechaduras da casa estão todas também arrebentadas, arrombadas pelo Ada Hilton. A gente vê que essa daqui está bastante danificada. E as outras fechaduras da casa também estão nas mesmas condições. Aqui da porta principal, aqui é a entrada do bar. Agora a gente vê que são dois imóveis conjugados, o bar é aqui e a casa aqui em cima. A porta principal da residência também está danificada. Olha só, a fechadura. Porque por várias vezes o Ada Hilton tentou entrar, tentou invadir a casa para agredir a Luciana. Algumas vezes ele conseguiu realmente entrar e outras não. Mas os sinais de violência estão espalhados por toda a casa. A família sempre soube que a Luciana tinha problemas com a Ada Hilton. Mas somente agora, depois da tentativa de feminicídio, que as histórias foram mesmo reveladas por ela. Luciana nunca teve paz. Já tentou matar ela várias vezes dentro de casa. Só não matava porque a gente não tem mais pai, não tem mais mãe. Ele falava que não matava porque estava vendo meu pai e minha mãe dentro de casa. Ela ficou dentro dessa casa, meu pai e minha mãe moravam aqui, a gente foi criado aqui dentro. Já tentou estrangular ela uma vez, falou que meu pai estava impedindo dele estrangular ela. A outra vez, tentou matar ela dentro do quarto, falou que viu minha mãe sentada chorando, pedindo para ele não fazer aquilo com ela. E no dia do fato, ela conseguiu quebrar a faca, porque ela também viu meu pai e minha mãe do lado. A Ada Hilton já está preso. Ele se entregou logo após vencido o prazo do flagrante. A perícia já foi realizada, mas o comércio ainda está exatamente da mesma forma que ficou após o ataque de Ada Hilton. A família da Luciana ainda não teve coragem de entrar aqui no bar para organizar tudo. Por todos os lados, a gente vê as marcas da violência. As cadeiras, as mesas, todas espalhadas pelo local. E olha só, copos e garrafas quebradas também. O que chama a atenção é que o chinelo da Luciana ficou aqui. A gente vê que ele se quebrou no momento do ataque. E o mais curioso ainda, esse tufo de cabelo. A gente não sabe ao certo se ele puxou o cabelo dela no momento do ataque, mas tudo indica que isso seja um tufo de cabelo da Luciana, que foi arrancado por ele no momento das agressões. Então a gente vê essas marcas da violência por todos os cantos aqui do comércio. Várias garrafas quebradas também. Que ainda ficaram do mesmo jeito, porque a família não teve condições de entrar no local onde a Luciana foi atacada por Ada Hilton. Luciana passou 10 dias internada e já está em casa. Por causa dos golpes que levou, a mulher não consegue levantar o braço. Os ferimentos nas costas obrigam Luciana a fazer retornos constantes ao médico. Nunca pensei que ele ia fazer isso comigo. Muitas vezes assisti aos programas e achava que isso não ia acontecer. Ada Hilton deve permanecer preso até o julgamento. Mas mesmo assim, Luciana e a família dela têm medo que ele possa voltar. Com muito medo, porque ele tem que permanecer preso, pagar pelo que ele fez. Entendeu? A gente só família, a gente só do bem. Eu tenho minha família, eu tenho que tocar a minha vida. Ela precisa de tocar a vida dela. Eu quero justiça para aquele que não veio fazer contra as outras pessoas, entendeu? Porque muitas vezes essas mulheres, que nem eu, tinham muito medo de denunciar. Porque eu quase ia perder a minha vida por uma pessoa que nem me deu valor. Agora, se esse homem não ficar preso, na próxima conversa, ele não conseguiu ainda o que queria. Deixou bem claro o que é a morte dela. Na próxima vez ele vai matar essa moça? Alguma dúvida? Nenhuma, até porque ele atacou a Luciana várias vezes, várias vezes. Teve atitudes violentas com ela, como tentar estrangular, invadiu a casa, espancou. Quer dizer, se ele continuar em liberdade, ele é um perigo, ele tem que continuar. Aliás, ele não está preso, ele se apresentou depois do flagrante. É esperto o cara, ele espera passar o flagrante e vai lá depois. O bandido sabe como funciona a lei. E fica aquele lá, o que adianta registrar um monte de boletins de ocorrência, Bates? Se isso aí depois precisa representar, representar traduzido. Quer dizer, eu quero processar, precisa pedir isso. Não é feito, é impunidade de campeia.